Mão no peito que vai começar o hino do ar Aí Pepepe Amorim Ela tá solteira mas não tá caramba Que revuada novinha entende Tu bailando ela joga o bumbum Tchurururururu O coração de gelo mas a rapa é quente Caminha de bêbio mas ainda é cegno Não se apaixona por homem nenhum Tchurururururu Olha a testadinha dela Muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma Parraba dela Olha a testadinha dela Muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma Parraba dela Ela tá solteira, mas não tá carente Revoada, novinha, entende No bailão, ela joga o bumbum Coração de gelo, mas a raba é quente Carinha de bebe, mas ainda é cinto Não se apaixona por homem nenhum Olha a verdadeira dela Muito gostosa em ela Eu vou até bater palma Pra raba dela Olha a sentadinha dela Muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma Pra raba dela E olha a sentadinha dela Muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma Pra raba dela Olha a sentadinha dela Muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma Pra raba dela Teta, 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 cara,马 Teta, teta, tata, cara Cada um, o ta teta, 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 tata...